Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Do equipamento, o modelo do microinversor é o IQ8. Vou deixar a foto dele aqui para vocês verem como é que ele é. Esse IQ8, você liga o módulo fotovoltaico direto nele e pode alimentar a carga imediatamente. Liga o ventilador, liga a lâmpada ou você simplesmente pode trabalhar conjugado com um banco de baterias. Aí existe um outro equipamento que faz essa trajetória. Então, você armazena num banco de bateria ou alimenta a carga e você mantém um sistema isolado. Em momento nenhum, em momento nenhum, você tem a companhia elétrica. Em momento nenhum. Trata-se de um sistema totalmente isolado. E não de um sistema meio off-grid com meio on-grid, que é uma outra solução que muita gente está aderindo. Porém, tem aquela questão da homologação aí que eu fui xingado aí por muitos aí. Bem, então eu vou deixar para vocês um vídeo que um aluno meu, que mora nos Estados Unidos, mandou para mim porque eu já venho pesquisando sobre esse assunto. E lá já tem um vídeo circulando de algumas pessoas que já tiveram acesso a esse equipamento. O equipamento vai ser lançado em 2020 agora. Agora para janeiro, fevereiro, até meados de 2020, esse microinversor off-grid vai ser lançado. Então, vou passar para vocês o vídeo. Está todo em inglês ali. É um minutinho só e a gente faz mais comentários aqui. O iQ8, on the back, connected to a power board, which then allows us to charge and run an iPad, running some sports, some light, charging out some extra battery charge for later on today. Nós sabemos que o setor fotovoltaico está sofrendo aí alguns rumores sobre mudanças aí na norma, a taxa, tudo bem que o nosso setor está ganhando muita força e não vai ser tão fácil para aplicar esses 60% que eles querem aplicar, isso, esses rumores, essa situação fez com que o off-grid ganhasse força, mas nós sabemos que o off-grid tem o grande problema da quantidade de baterias que você precisa. E com esse modelo de microinversor vai fazer com que você consiga, em dias ensolarado, manter a carga, não sei até que ponto você consegue manter essa... O equipamento ainda tem muita coisa a ser estudada. O pouco que eu vi foi no site do fabricante, vou deixar o link aí para vocês também que quiserem me ajudar a pesquisar sobre isso. Está tudo em inglês, tem que pedir para traduzir, eu uso o Google Tradutor, deu para entender, então, vai fazer com que o off-grid aqui no Brasil se fortaleça ainda mais, porque você vai ter uma opção, você pode ligar o equipamento aí, o seu ventilador, direto no microinversor, sem baterias. Se você tiver um banco de baterias, vai conjugar o banco de baterias, porque de noite você não vai ter sol para manter, e aí você usa a bateria, e isso vai fazer com que valorize mais ainda o nosso off-grid do Brasil, tá? De fato, isso é uma tendência muito, porque, por exemplo, tem esse drive solar aqui, que é muito semelhante a isso. Você conecta o módulo fotovoltaico, e ele simplesmente me dá aqui 127 volts, eu aciono uma bomba d'água, e também é possível você ligar uma lâmpada, o ventilador, sem o uso de baterias. Aí tem aqui um banco de capacitores aqui, para estabilizar a corrente, enfim. É uma tendência isso, com esse equipamento aí chegando no mercado, tudo bem que no começo os preços, né, a máfia solar, os preços, eles vêm alto. O nome disso não é máfia solar, o nome disso é mercado. Todo mercado tem isso. O que vai acontecer? Os outros fabricantes vão ser obrigados a desenvolver produtos semelhantes para concorrer. E aí o mercado, ele é livre, ele é aberto, vai haver competição, os preços naturalmente vão caindo. Isso não é máfia, isso é um mercado. Apenas a minha opinião, tá? Então, isso já é um indício de que mais na frente nós teremos tecnologia excelente, teremos tecnologia para termos aí o grande sonho, quem sabe, ficar fora da companhia elétrica. Beleza? Deixe seu comentário aí, comentário educado ainda de contrário, sem ironia, vai ser aprovado. Valeu? Forte abraço. Tchau, tchau.